Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curve trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu queria mostrar pra vocês todas as camuflagens que tem aqui no jogo. Eu vou explicar pra vocês como que tá funcionando as camuflagens do jogo. Hoje eu ia trazer um vídeo mostrando a Sniper Gold, a primeira Sniper Gold aqui. Mas eu tô com um sério problema, que é o seguinte. A minha Sniper, ela travou uma camuflagem. Eu não consigo pegar a camuflagem. Já tentei fazer de tudo. A camuflagem simplesmente não funciona. Que é a camuflagem Tiger. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Mas já dá pra mostrar pra vocês pelo menos uma preview de todas as camuflagens que tem, certo? Então, como que tá funcionando aqui? Você vem aqui no armeiro, aperta R1 e personalizar, certo? Aqui tem as camuflagens. Cara, a gente tem 10 tipos de camuflagem, certo? Dentro de cada tipo, vai ter 10 variações de camuflagem. Então, no total, são 100 camuflagens que tem em cada arma nesse jogo aqui, certo? Ou seja, tá demorando muito pra pegar a Gold. Sério, esse jogo aqui tem um grind insano. Quem gosta de pegar camuflagem, cara, vocês vão gostar demais. Porque tá muito louco. E aí, tinta spray, ó. Vamos lá pras challenges. Tinta spray é o seguinte. É simplesmente matar, certo? Aí eu entrei dentro de tinta spray. Tem várias camuflagens aqui, ó. Tá vendo? Quem quiser dar uma olhada aí, vai dando uma pausinha. Mas essas aqui são mais painha. São as primeiras camuflagens, né? Então é bem mais ou menos. Isso aqui é só você matar normal. Tem algumas aqui que a challenge sumiu. Então eu não vou lembrar. Eu acho que essa do bosque aqui, ó. A segunda. É de headshot, certo? Não tenho certeza. Mas aí é umas camuflagens bem padrão, tá vendo? Bem tranquilo. Essa azul aqui é bonita. E aí termina aqui. A gente tem digital aqui, ó. Não lembro qual que é digital. Se vocês quiserem, perguntem aí nos comentários que alguém vai responder pra vocês. Cara, todas as azuis eu tô achando bem bonitas, né? Mas como vocês podem ver, elas têm um padrão bem realista mesmo, saca? Aqui nas do dragão tem umas muito foda mesmo, véi. Olha isso aqui. Tem uma toda colorida aqui que é bem bonita. E eu gostei muito daquela que é toda rosa. Essa daqui, ó. Cara, linda essa camuflagem. Linda, linda, linda. A gente tem aqui a de espinho. Que continua o mesmo padrão, certo? Eu não curti muito essas aqui. Eu gosto de umas camuflagens que destacam mais, né? Gente, eu não vou lembrar as que eu já completei, certo? Essa aqui eu não completei ainda. Então, ó. Essa aqui é tiro à distância. Mas quando vocês entrarem no jogo, vocês já vão tendo noção do que é cada uma, né? Cara, tem uma rosinha muito linda aqui também. Aqui, na tigre, essa é a que tá bugada. Essa camuflagem aqui é o seguinte. Você precisa matar segurando a respiração, certo? Eu já tentei fazer de tudo. Cara, eu já fiz de tudo nisso aqui. Ela não conta, ó lá. Eu já matei uns 500 caras segurando a respiração e não conta. Simplesmente tá bugado. Não tem o que fazer. Eu já tentei fazer um monte de coisa aqui, mas não funcionou. Então, eu vou mostrar só o preview pra vocês verem aqui como é que são as camuflagens. E aí, assim que eles liberarem, que eles resolverem esse bug aqui, eu vou trazer o vídeo mostrando a camuflagem gold, certo? Falta pouco, faltam umas cento e poucas kills. Coisa assim, de uma hora eu pego ela, saca? Mas como tá bugada, eu não vou pegar agora, né? Essas duas últimas pra mim são as melhores, ó. Essa vermelha e essa azul aqui são muito belas. A gente vai ter listras. Essa daqui é umas listras de tigrezinho, ó. Tem umas muito bonitas. Olha essa aqui, vou até equipar essa aqui que tá linda pra garar aí. Essa aqui é baixas duplas. Tem essa laranjinha aqui bonitona. Essas últimas aqui também, ó. Todas são bem bonitas. A gente vai vir aqui na réptil agora, ó. Não vou lembrar qual que é essa, ó. Mas tem umas bem bonitinhas também. Pá, 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 pá. Ó, essa última aqui é da hora. E aqui a gente tem a última, caveiras. Essa daqui é o seguinte. Você tem que pegar três kills sem morrer, certo? E, cara, tá tão bugado esse negócio que eu tinha liberado até essa daqui, ó. Eu só tinha... Não, eu tinha liberado essa daqui, a segunda. Do nada liberou todas pra mim. Do nada. Apareceu todas liberadas. E eu nem fiz a challenge. Então, tipo assim... Tá bugado. Tá muito bugado, saca? Mas é isso aí. Então, essas são as 100 camuflagens. Depois que você pega isso aqui tudo, você libera a gold, que deve ser essa última abinha aqui, ó. E aí, você pega a gold. Depois da gold, não é diamante. É platina, certo? Vai ser um negócio meio brilhoso, assim. E depois da platina vem a última camuflagem, que chama damascos. Pelo que eu vi as informações falando, ela é como se fosse, assim... Sabe aquele efeito de óleo que dá várias cores, assim, ao mesmo tempo? Pelo que eu entendi, é isso. Quando você tem, tipo... Sabe um óleo em cima da água, assim, que ele fica refratando? Dá umas cores muito doidas? Eu acho que é isso. Não sei se vai ser assim, realmente, porque ninguém pegou ainda. Mas eu acho que é isso. Cara, faz um favor pra mim. Comenta pra mim se vocês conseguiram pegar essa camuflagem do tigre aqui, ó. Que eu não tô conseguindo, certo? Se você conseguiu, por favor, me fala como é que é que faz. Porque pra mim não tá dando certo, beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí pra ajudar na julgação. E tamo junto. Valeu, falou e fui.